O que virá depois que eu sou do mundo acordar? Adivinha o novo início, vai levar dizer que o mundo não tá bem Não vai ajudar a resolver o que é sensacional pra mim Logo, do começo de vida pra chegar aqui Vou pôr pra vender quando eu errei Posso dizer que me sinto vivo, cada vez mais perto E se bateu, que um dia eu sonhei Cada decepção, cada cara ao chão Me deram mais força pra entrar meus medos Eu encontrei o meu lugar, olhando por aí É só correr atrás, hoje é que o meu limite Com a condição de que você não fique parado No mesmo lugar, eu encontrei o meu lugar Olhando por aí, é só correr atrás Hoje é que o meu limite Com a condição de que você não fique parado No mesmo lugar O que virá depois que eu sou do mundo acordar? No mesmo lugar, eu atirei o meu limite Eu encontrei você ou não fico com a condição de que você não fique parado Mas quanto tempo de a